Doutor William François. Tá, tá. Prazer estar no seu programa. Meu também. Meus dentes de baixo são separados. Por favor, não reparem enquanto estivermos conversando. Sei que é cirúrgico. Vou fazer o que é possível. Sentir ironia. O senhor é dentista. A tortura é proibida. Como, mesmo assim, o senhor consegue continuar exercendo sua profissão? Eu cuido dos sorrisos. Pensa bem, você faz as pessoas sorrierem, né? E eu cuido desses sorrisos. Está me seduzindo, senhor? Agora gargareja e depois cospe. Você acha que essa frase é mais usada no set do filme pornô ou no consultório de um dentista? Eu acho que no consultório do dentista. Descendo na banguela. Incentiva a agressão dos desdentados? Comente e justifique sua resposta. Você poderia repetir a pergunta? Eu a inventei, doutor. Eu não me lembro mais do que aconteceu. Olha, eu me lembro... Tem problema, doutor? Fica free. Gata, fica tranquila. Você tá me seduzindo? Hã? Você tá me seduzindo? Tó. Oi! Eu acertaria esses dentes inferiores. Fácil. Eu tenho um caso raríssimo de dentes na virilha. Quando vou abraçar o meu parceiro com as pernas, acabo eslacerando a massa peniana do meu brother. Como manter um relacionamento saudável e ainda assim poder dormir de conchinha? Na virilha. Sim, são dentes na virilha. É... Talvez... Uma bermuda? Uma bermuda de virilha. Uma bermuda. Eu só uma bermuda. Dormir de bermuda. Bacana. O senhor está com um paciente completamente sedado, de boca aberta em seu consultório, quando um Zé Pequeno e seu bonde invadem seu consultório dizendo quem disse que a boca é tua, doutor. Coincidentemente, o paciente é o Capitão Nascimento, que acorda atirando. Você cobra o angriamento do Capitão, oferece um pacote flúor para Zé Pequeno, que quando gritou com o senhor demonstrou um forte sangramento na gengiva, ou dispensa a recepcionista pelo dia e resolve curtir o seu dia na praia. Eu acho que a letra B eu faria uma aplicação de flúor, mas é pequeno. Bacana. O sucesso do Ronaldinho Gaúcho é uma afronta à sua profissão? Olha, ele até fez um trabalho que até apareceu bastante na mídia, né? Até que melhorou bastante, né? O Ronaldinho Gaúcho ficou até bonitinho, né? Complete a música Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada. Dizendo a morte chegar. O senhor não conhece, Raul. Se a minha boca é um túmulo, eu procuro um dentista ou um coveiro? Procuro um dentista. É permitido colocar a boca no trombone antes do casamento? Não, não, não. Eu acho aconselhável. O dente canino deve ser vacinado, alimentado com ração ou é apenas um dente ou forçando um trocadilho? O canino, o canino é um dente importantíssimo, né? Ele não tá nem na frente nem atrás, ele tá na esquina. E ele é um dente importante. Que frase, que frase bacana. Profunda. A cara é sexualmente transmissível? Ela pode ser transmissível, sim, né? Num beijo, mais de 250 mil bactérias são trocadas, né? O senhor é beber? Não. Já rolou. O que são dentes? Responda sem perder a concentração enquanto eu te seduzo. Impossível, né? Você faz próteses de dente de alho, caralho? Toda dentista mulher usa fio dental? Toda, toda. Toda dentista mulher e todo dentista homem, todos deveriam usar. Então, fio dental é fundamental. Ah, é mesmo, gatão. Tenho prognatismo nível 3. Toda vez que eu estou numa festa, as pessoas insistem em bater as cinzas de seus cigarros na minha boca, me chamando de boca de cinzeiro. Como faça para manter meus amigos sem incentivar o tabagismo? Faz uma cirurgia ortognática e resolve isso. Dói? Não, não dói. Mentes. Não dói. Não gosto de desperdiçar nada. Toda vez que faço uso do enxaguante bucal, eu engolo. O que tem me gerado uma urina azulada e refrescante no sabor frescor de hortelã Max. Como reaproveitar essa urina para que as pessoas tenham acesso ao enxaguante com sais minerais e que seja cobrado um preço justo? Eu acho que você devia cuspir em vez de engolir. Ah, não é isso que o senhor diz em momentos estranhos. Mamãe, mamãe, tenho medo do perigo. Esperes, filho. O que queres dizer-te? O que eu disse, mami? O que eu disse? O que o senhor achou desse diálogo? Sabe o que me lembrou? É... Trauma nas crianças quando às vezes falam assim, olha, se você não se comportar eu vou te levar no dentista, o que é péssimo. O senhor fica chateado? O senhor fica com deprê? São. São? São? O senhor está com vontade de chô? Vá. Chora? O dentista está mago? Abo. É um dentista extremamente cedo? Tô. Apesar de ser cá? Prinho. Porém, ele é adepto a trair? Tirei saudades. Obrigada, doutor.